Percebo que tudo anda devagar E a minha esperança parece naufragar Um milhão de sonhos que quero viver Lançados na vida, não posso esquecer Pra vencer é preciso Aprender a esperar Caminhar pela fé Ela não falhará Quando a porta abre A vitória chega Vai valer a pena crer Naquele que prometeu Quando a porta abre A mão do milagre Irá se manifestar No tempo de Deus No tempo de Deus Vai valer a pena crer Pra vencer é preciso Pra vencer é preciso Aprender a esperar Caminhar pela fé Caminhar pela fé Quando a porta abre A mão do milagre Irá se manifestar No tempo de Deus No tempo de Deus No tempo de Deus Quando a porta abre Quando a porta abre Quando a porta abre A vitória chega Vai valer a pena crer Vai valer a pena crer Naquele que prometeu Quando a porta abre A mão do milagre A mão do milagre Irá se manifestar Quando a porta abre Se manifestar No tempo de Deus No tempo de Deus No tempo de Deus No tempo de Deus Se manifestar